Técnicas utilizadas para aumentar a produtividade da banana consiste na eliminação das plantas excedentes na tolceira, através do desbaixo. O desbaixo da bananeira deve ser realizado entre 4 e 6 meses após o plantio e podendo ser repetido por duas ou três vezes durante o ano, deixando apenas três plantas por tolceira, sendo mãe, filha e neta. Antes da eliminação das plantas excedentes na tolceira da bananeira, deve-se observar aquelas plantas que apresentam maior vigor dentre aquelas da tolceira, devendo também observar aquelas plantas que se encontram na disposição da linha de plantio. As plantas que serão eliminadas deverão ser cortadas rente ao solo até chegar à gema de crescimento, onde será feita então a sua retirada para que não ocorra brotação. Para maiores informações, procure o técnico local da EMATER do seu município.